Pela Fé Ele quem me chamou, eu estava perdido, quando ele me encontrou, estava morto, em meus delitos e pecados, sem Deus no mundo, sem esperança, condenado, mas quando o Filho de Deus se revelou a mim, não resisti, reconheci, prostrado eu me vi, e o que antes estava morto, ele vivificou, em meu espírito desolado, ele enfim habitou, pela fé, eu vi a luz em meio a escuridão, não por mim, mas em Cristo, encontrei a salvação, maravilhoso. Deus a graça, favor e merecido, Deus se deu ao homem através de seu Filho, não serei, pois já fui, está acostumado, pela cruz, por amor, eternamente salvo. Salvo, com seu sangue me encontrou, salvo, meu espírito regenerou, salvo, já não há condenação, a salvação está em suas mãos. Salvo, com seu sangue me encontrou, salvo, meu espírito regenerou, salvo, já não há condenação, a salvação está em suas mãos. Quando o mortal aqui for revestido de glória, onde estará o morte, a tua vitória, onde estará me diz, o teu aguilhão, eu estou em Cristo, e já não há condenação, então, das mãos de Cristo, ninguém pode arrebatar, a ovelha pela qual deu a vida pra salvar, bendito seja o Cordeiro. Não foi porque eu amei, ele quem amou primeiro, se dependesse de mim, não seria possível, me fio no soberano e em seu livre-arbítrio, salvo não pelas obras, não pelo bem que eu fiz, foi por misericórdia, pois assim ele quis. Salvo, com seu sangue me encontrou, salvo, meu espírito regenerou, salvo, já não há condenação, a salvação está em suas mãos. Salvo, com seu sangue me encontrou, salvo, meu espírito regenerou, salvo, já não há condenação, a salvação está em suas mãos. Salvo, toda dívida foi paga, salvo, não por obras, pela graça, salvo, seu espírito é meu penhor, incondicionalmente me salvou por amor. Salvo. Salvo, com seu sangue me encontrou, salvo, 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 Obrigado.